Música Bem-vindo ao Machucado Pé Especial e no programa de hoje eu quero voltar a falar do Mr. No Ultimate o Mr. No Revolution que a editora Sérgio Bonelli, a editora, ela lançou foram seis edições no formato de banca e a cada duas edições fechavam um arco que foram compilados nesses encadernados. Eu já contei o primeiro, já falei sobre o primeiro esse aqui é o segundo que chama Califórnia. A ideia é contar, na mesma pegada do Revolution do Ultimate, da Marvel, é pegar o Mr. No fazer uma adaptação do personagem, uma readequação do personagem para os tempos mais atuais. É parecido com o universo Ultimate. O Ultimate vai trazer os personagens dos anos 60, 70 e colocar tudo nos anos 2000. O Mr. No Revolution, ou Mr. No Revolução, vai tirar o Jerry Drake dos anos 50, 60 e transportar ele para 20 anos mais para o futuro, que vai para 60, 70 por enquanto. Talvez o próximo seja 80 e pega uma rabeira dos anos 80. Mas são, a cada arco de histórias, ela tem um tom completamente diferente. O roteiro é sempre do Maciero, aqui o Michele Maciero, mas o desenho desse segundo volume é do Alessio Avalone, enquanto o primeiro era outro desenhista, mas não impacta, não tem uma mudança de traço muito drástica. O que a gente tem aqui no Mr. No Califórnia, se passa a história depois de ele ter voltado do Vietnã. Durante a fase do Vietnã, no primeiro volume, a gente vê a estrutura narrativa, se divide entre ele no Vietnã e as memórias dele de como ele estava apaixonado por uma garota, quase que foge dos Estados Unidos para não ir para a guerra, mas acaba indo e tem toda uma história. Falo isso no outro vídeo e leiam para não contar spoilers desnecessários. Mas uma coisa importante que acontece no final é que ele foge do Vietnã, ele consegue ser resgatado e da equipe toda, dos soldados que lutaram junto com ele, apenas uma pessoa sobrevive. E essa pessoa acaba perdendo as pernas e é o Mr. No que ajuda, que é o responsável por salvar a vida dele. Aqui, como ele não tem família, ele não tem nada, ligando ele a lugar nenhum, ele vai, junto com esse amigo, essa nova família que ele criou, ele vai viver na Califórnia, em São Francisco. E a gente vai acompanhar a vida do Mr. No em São Francisco, numa pegada muito mais melancólica. O personagem, o Jerry Drake, embora ele faça amizade, ele tenha uma nova namorada aqui e ele queira fazer parte dessa nova vida, talvez por causa da guerra, talvez por causa da infância dele, ele não consegue se entregar completamente. Parece que ele nunca está completamente presente, sempre tem algo incomodando que ele precisa resolver. E ele não sabe o que é. Olha um pouco da arte, é uma arte muito boa. As cores da Stefania Quaro e da Giovanna Niro imprimem esse tom melancólico do roteiro de uma forma bem interessante. E ele contrasta com flashbacks. Aqui, a gente vê a fuga do... volta mais no tempo, né? E vê a fuga do... do Mr. No da casa do tio dele, que era um... um idiota violento, que maltratava tanto ele quanto... quanto a tia. Ele foge sozinho e vai... vai tocar a vida num local próximo de Nova York. Ele vai acabar se... se encontrando numa fazenda, onde ele vai aprender a andar de avião. Ele vai ser um piloto de avião. É a primeira vez que ele tem contato com o Piper, né? Aquele teco-teco. O parceiro pra vida dele nas histórias clássicas do personagem. E aí, nesse volume, ele vai se envolver com a fuga de duas garotas que estavam sendo indiciadas pela polícia. Elas fazem parte dos Fronteras Negras. Depois, durante a fuga... durante toda a história, existe uma discussão sobre qual é o papel... o papel da humanidade. O Jerry Drake tá completamente desacreditado do ser humano e por isso que ele não consegue se... se ligar mais. Tem todos esses movimentos sociais. A própria... o próprio mundo dos anos... da segunda metade, né? Do final dos anos 60 e início dos anos 70, embora você ainda tenha os hippies, eles... existe uma certa... uma certa desistência do futuro. Como se as pessoas parassem um pouco de acreditar em tudo que está acontecendo, né? A volta, todo o preconceito, todo o racismo, toda a violência, que mesmo deixado pra trás, segundo a Guerra Mundial, que foi extremamente violenta, matou um monte de gente e... as pessoas... vai... o bloco... o bloco dos aliados que achou que venceu a guerra, venceu pra acabar com todas as guerras, assim como foi na primeira, mas acabar com todas as guerras, acabar com o preconceito, ter um mundo de paz... os anos 60, pós-guerra do Vietnã, principalmente, vai mostrar que... não, que o mundo continua completamente zoado. É preciso lutar de uma outra forma, é preciso lutar pelos direitos, encontrar uma forma de lutar por esses direitos. E a gente está vendo que esses... o problema do preconceito étnico, racial, de gênero, a gente sabe que existe até hoje. Não à toa, nos últimos meses, a gente está acompanhando não só a Covid, matando um monte de gente, como um certo presidente, contribuindo pra isso, mas movimentos de revolta contra a polícia, contra o status quo preconceituoso racista, que é responsável tanto por isolar pessoas, como por matar várias pessoas. e isso muito representado atualmente pelo movimento negro, por causa da morte de várias pessoas, de vários negros, por causa da morte do George Floyd nos Estados Unidos, mas ele foi a gota d'água pra todas as mortes que vêm ocorrendo dia a dia, em diversos países aqui no Brasil, especial aqui no Brasil, porque vivemos no Brasil, e a morte principalmente das pessoas de baixa renda, infelizmente o dia a dia de muita gente. Enfim, a gente está acompanhando todos esses movimentos, e essa revista vai tratar um pouco sobre isso no final dos anos 60, aqui era 68, 69, alguma coisa assim, e o Jerry Drake, depois de tudo que ele se envolveu, de todos os problemas, de toda a guerra que ele teve que matar pessoas participando da guerra do Vietnã, sendo contra isso, tentando seguir uma linha mais pacífica, ele vai ver que o mundo ainda é regado por preconceito e por violência. Enfim, as partes mais alegres dele, é ele voando no Piper, descobrindo, aprendendo a ganhar asas. É uma história muito legal, assim, se o primeiro, ele tem toda essa crítica à guerra, de uma forma mais gráfica, mais violenta, aqui a violência está na melancolia, está no desespero de você desacreditar completamente da raça humana. Ainda tem uma parte, é muito mais dramático o arco desse segundo volume, embora tenha uma parte mais voltada para a ação, na segunda, já na segunda metade, indo, se encaminhando para o final, tem um tiroteio bastante legal, com uma discussão bem interessante nesse ponto. Não vou falar quem está envolvido para vocês não pegarem spoilers, mas vale a pena ver, vale a pena ler. A edição capa dura, esse é um formato maior, um formato álbum europeu, tem introdução e uma conclusão, explorando mais o que é o personagem, o que é o cenário, a época que a história se passa, e ainda tem algumas participações especiais, tanto do Piper quanto do alemão, o Otto Kruger, que é o SS, um amigo do Mr. No, nas histórias clássicas dele, nas histórias do Guido Nolita, que aqui vai mostrar o primeiro encontro do Mr. No com o SS. Termina com eles indo em busca do sonho, do sonho de viver num lugar mais pacífico. Não sei se eles conseguem, mas o próximo volume é o Amazônia. E eu não vejo a hora de ler esse próximo volume, que fecha o ciclo de origem do personagem. Esse aqui ainda é muito mais próximo do Mr. No que a gente conhece do que o primeiro. Então, o Macieiro está fazendo essa trajetória, mesmo numa época diferente, ele está fazendo uma trajetória de ligação bem interessante, bem forte. honrando o que é a essência do personagem do Guido Nolita. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o meu canal, se inscrevam no Facebook e me sigam no Instagram, arroba o Presso Gaudi, onde falo sobre filmes e séries. E comentem se vocês estão lendo o Mr. No. Leram esse Mr. No Revolução? Não leram? Gostam? Não gostam? Lembrando que o Mr. No, a série mensal, ela está sendo publicada pela Red Dragon, que está trazendo em vários formatos aqui para o Brasil. Editora 85 também traz Mr. No as versões especiais, Mr. No especial. Quando esse vídeo for ao ar, a Red Dragon, o Mr. No da Red Dragon, vai ser encontrado só na loja da Red Dragon, mas o Mr. No especial, além da loja na Amazon e na própria Editora 85, a Editora 85 está com o projeto do Catars, de financiamento do Catars aberto, que tem, além de Mr. No, tem o Diabolique e o Dampier, o volume 5 de Dampier. Mr. No 5, especial número 5, Dampier número 5, e o Diabolique, se não me dando o número 3. Então, entra lá, só para dar uma olhada, ver se interessa. Eu sei que vale bastante a pena. Isso aqui é da Panini, então dá para encontrar na loja da Panini, e também no site, na Amazon. Eu peço para comprar pelo link da Amazon aqui no canal, porque ajuda bastante. Mas se não, vão atrás dessas histórias, vale bastante a pena. E eu vou ficando por aqui, porque eu sempre me enrolo. Para terminar, até mais e bons contratos. Obrigado. Obrigado.